Gabóbbi, microfoninho. Como vai ser usado? E aí, gente linda? Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Gabóbbi. Agora vocês estão na nossa intimidade, na nossa casa. Sim, na nossa sala, galera. Espero que não esteja uma bosta o ambiente, né? Está tudo azul lá no fundo, né? Você acha que as pessoas ligam que está tudo azul no fundo? Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Eles querem ver a nossa diversão. Vamos lá. Vamos se divertir, então. Estamos com vários doces muito legais. Mostra isso. Olha essa caixa de bombom. Muito louco, sério. Muito legal. Vamos começar. Sabe o que é a minha tristeza? Já vou começar reclamando. Todo vídeo é cinco chocolates e um salgado. É. Eu sofro. É, provando doces. É, é verdade. Primeira coisa, galera. Vamos experimentar esses doces aqui, por quê? Eles estão aqui há mais ou menos quatro meses, né? Que a gente pegou. Sim, pegamos para sempre. Então, eu estou muito curioso, tá ligado? Só que lembra aqueles doces antigos de criança. De criança, não. Quando a gente era criança, né? Esse daqui, eu acho que é um relançamento. Vocês lembram que tinha alguma coisa na Nestlé que vinha com uns cards de bicho? Eu lembro do Nescau Sucrilhos, que vinha com os bichão lá. Mas na Nestlé, eu não lembro, não. Olha, score de nutrição, pontuação de nutrição. De A a E, esse aqui é o pior. Você vai morrer. E, é claro, é chocolate. Quem come chocolate pensando em nutrição? Não, mas sabe o que falaram? Gente, provem as comidas sem pensar nas calorias. Vamos fazer isso. Quem falou isso? Comentário. Que eu vou bloquear. Não, mas eu acho legal a gente não ficar falando que não é o universo, é o nosso universo. Sim, mas assim, o universo de quem é de caloria, por exemplo, se tem alguém aí que se preocupa com isso, vai ter. Quem não é também, é só você fechar o ouvido. Olha, quem come esse chocolate não se preocupa com ele. Sim, é isso que eu estou falando. Tá, olha. Gente, isso aqui tem que ser valorizado, tá? Mas, amor, esse aí é do quê? São sabores diferentes? Eu não estou achando, tipo, do que é. Esse aqui é chocolate branco e galeta. Galeta seria o quê? Não sei. Geléia? Ele é mexicano, é espanhol esse idioma aqui. E esse aqui é chocolate sei lá o quê, tá? Tem uma etiqueta no meio, mas a gente vai descobrir. Vamos lá. Vamos primeiro o branco, então. Chocolate branco com biscoito. Com biscoito. Ó. Ah, são vários animais, gente. Olha. É um cachorro. Ninguém liga. Pato. Era só para mostrar que tem animais. Um jacaré. Tá bom, velho. Você come o fome. Vamos lá. Nossa, mas que tamanho gostoso, tá ligado? De chocolate. É, para você comer inteiro. Porra, a gente que gosta de chocolate, né, cara? Vamos lá. O biscoito, ele está aqui atrás, ó. Eu não sou fã de chocolate branco. Para um chocolate branco, ele está bem fiel. Um chocolate branco está saboroso, docinho, gostoso. Galera, para quem gosta de chocolate branco, esse aqui é o melhor. É aquele chocolate branco que arde. Arde a boca, tá ligado? Muito gostoso. Eu não gosto de chocolate branco, achei esse aqui bem. Nossa. Assim, é diferenciado, tá ligado? Biscozo gostoso, né, nego? Biscozo gostoso. Beleza, viu? Vamos para o preto? Vamos. E é o meu negócio. Eles estão falando assim, ó. Coleciona suas fichas digitais. Como? Ah, QR Code, ó. Tem o QR Code aqui. Vamos ver o que vai aparecer para mim. Olha o seu site. As fichinhas digitais. Gente, fala sério, não tem graça, assim. As pessoas querem coisa na mão. Vai saber se as crianças de hoje em dia, amor, elas estão nessa vibe, tá ligado? De ser tudo digital? É. Eu acho que tudo digital perde o valor. A foto, por exemplo, não tem mais ou menos o valor de antes. Sabia, eu ouvi um papinho aí, por aí, que a galera quando fala assim, tira uma foto, você faz como? Fui eu que falei. Foi você? Foi. Então, vamos ver essa conversinha mole de você. Não, para você ver se a pessoa é mais velha ou não. Quando falam, tira uma foto, como você faz? Você faz assim, tchik, ou assim? Você faz assim, ó. Renuncia a sua idade. Ou assim. Assim? Tira uma foto. Que geração merda, né, cara? Ou fala no celular. Se você fala assim, liga para mim. Assim, ó. Assim, ó. Ah, que você não consegue envelhecer, né? Mas vamos comer aí, vai. Vamos provar o preto. Ó, gente, só pelo cheirinho. Nossa, tá vindo aí. Tá vindo aí o saborzinho Kinder Ovo, tá ligado? Deixa eu ver. Tá vindo. Mas deixa eu já aproveitar. Esse aqui dá para ver os rostos, ó, galera. Dos bichinhos, ó. Qual que você quer? O pato ou porco? Pato. Nossa, mas isso aqui vai ser muito gostoso. Olha, chocolate ao leite é bem melhor. Nossa, até se babei, tá ligado? O cheiro estava melhor. Bom, mas o cheiro estava melhor do gosto, não é? Uhum. Bom. Vamos considerar que está velho? Achei aqui, achei. Achei o sabor. No comecinho, a camada superficial é que nem você comer a maçã. Não é. A casca não está daquele jeito, mas dentro, tá ligado? Bom, bom. Vai comer inteiro? Bom pra caramba, cara. Gente, vocês sabem que eu não como tudo porque, né? Tenho intolerâncias. Inclusive, hoje eu ia fazer um exame muito doido e não fiz. Sabia que existe um exame, vou contar, que você consegue ver se você tem um grande crescimento de bactérias ruins no seu organismo? Chama SIBO, S-I-B-O, que é o teste do hidrogênio expirado. Você vai lá de jejum, eles vão dar alimentos, teoricamente, que alimentam essas bactérias pra ver. Tipo assim, açúcar, e aí vai deixar fermentar lá e você vai ter que assoprar num negócio. Eles vão ver o tanto de hidrogênio que você expirou. Se tiver uma quantidade elevada, porque você está com a flora intestinal desregulada, pesquisem aí. Nossa, que da hora, hein? É, foi o meu gastro que passou. E eu estou enrolando dois meses pra fazer. Deu me defenderar, hein? Um exame caro, né? Olha, eu achei por mil e pouco e achei um de 400 reais no centro de São Paulo. E quase nada. Vai ser feito por um açougueiro, né? Não, é uma clínica, tudo bonitinho. Porque se você vai num lugar muito grande... O Dr. Ray, né? Eles cobram tipo mil e pouco. Nenhum pouco eu vou pagar 1.800 num exame. No exame, né? Dane-se a saúde, pô. Entre 400 e 1.800. 1.800? É. Nossa, tá, acho que era 1.000. Não. Próximo! Eita, eu estava louca pra isso aqui. Isso aqui é uma misturinha, né? Que a gente achou lá no Rick Doce. Inclusive, galera, se quiser comprar qualquer doce aqui, a gente tem cupom no Rick Doce, que é Gabob. Uhum. Esse aqui é o Milka Party Mix. Bombons de chocolate recheados de verso. E tem uns aqui que a gente nunca nem viu. Sim. Esse bem aqui, ó. Tem seis, né, amor? É, seis. Não, cinco. São cinco chocolates, tá? Eu gosto de caixa de bombom, que é a mesma sensação de estar abrindo um presente, não é? Sim. Isso realmente parece aquelas embalagens de presente da C&A, tá ligado? É. Que tem essas coisas. Nossa, eu ganhava muito essas coisas. Você desbloqueou uma memória agora, porque eu acho que nem vende essas embalagens. É. Não, eu ganhava muito presente assim. De roupa, né? Uhum. De roupa. É a mesma embalagem da tortinha de maçã do Mac. Gente, vai ter Gabob de Natal, tá? Vocês se preparem. É uma caixa de bombom sortidos mesmo, galera. Vem bastante, eu achei que vinha, tipo, dois de cada. Paca tudo aqui. Provavelmente vem dois de cada. Nossa, mas é pequenininho, cara. Olha o tamanho. Minúsculo, parece uma bala. São mini. Olha, amor, mini Toblerone. Mostra ali. Olha. É um micro Toblerone. Galera. Mas, olha, que bonitinho. Mini Toblerone, mini Oreo. Eu achei muito que tem embalagem. Olha esse aqui. Olha esse, que legal. Embalagem bonita, né? Mostra esse aqui, parece uma pastilha. Esse aqui, galera, é super fino, ó. Esse aqui lembra Nescau, né, a embalagem? Sim. Vamos começar por esse que a gente nunca comeu? Vamos. Vamos dividir um, tá? Eu não vou abrir outro que eu não vou comer inteiro. Poxa, mas é o tamanho do negócio? Ah, vamos dividir. É tipo um gomo de uma barra. Vamos ver se tem algo dentro? Tem um caramelo dentro, ó, galera. Nossa. É como se fosse uma bala dentro. Nossa, que delícia. Caramelo salgado dentro, amor. Nossa. Nossa, que chocolate bom, mano. Dain, nunca tinha ouvido falar. Amei. Vamos comer só os que a gente não comeu? Esse aqui, ó, cottedor. Parece um bicho. É um bicho. É um bicho. É um elefante. É um elefantinho, ó. Calma, olha esse aqui da Milka. Que belo bombom. Vamos lá, primeiro o do elefante. Nossa, que macio. Chocada. É como se tivesse um dadinho premium aqui dentro. É super gostoso. Não, é sacanagem, cara. Nossa, isso é aquele que você vai assim, ó. Nossa. Depois do almoço, enche a mão assim, ó. E vai pro... É como se tivesse um dadinho premium aqui dentro. Vou guardar um pra mim, tá? Você viu? Só veio dois desse, tá? Só. Você comeu inteiro. Olha só. Que nem caixa de bombom mesmo, cara. Vem tipo assim, 18. É pé de moleque daquele... De quebra-dente lá. Aí vem um lance. Ou um sensação. É claro, né? Essa é a graça da caixa de bombom. Que merda, né, cara? Esse aí é qual mesmo, Milka, né? Toffee Guns Nuss. Caramelo. Nossa, bom demais. Lembra um chocolate muito conhecido. Lembra. Qual, qual? Galera, um que vinha numa caixa de bombom, que eu não lembro o nome, a marca. Que era branco. Era uns quadradinhos, sabe? Os mais simples. Era uns quadrados. Branco. Vamos tentar deixar aí na edição. Sim. Mas eu não sei qual que é de cara, mas eu sei o gosto. Ô, amor, não comemos Toblerone. Mas, Toblerone, a gente já conhece. Não, vamos conhecer mais, cara. Vai que é diferente. Gente, Milka a gente já conhece também. Esse aqui deve ser diferente, pô. Deve vir algo dentro. Não é. Ó, é um mininho, Toblerone. Meio trêsinho. Eu não vou comer, amor. Eu tô evitando. Toblerone mesmo. É. Tava na cara, né? Tava na cara. Esse aqui queria uma desculpinha pra comer mais chocolate. E olha o Milka. Vai. Acho que a galera vai ficar decepcionada se a gente não mandar abrir. Sim, você... Esse quadro é seu, você sabe, né? Fica à vontade. Quanto isso, gente? Daqui a pouco só vai ter eu aqui nesse quadro, né, amor? Sumiu. Nossa, mostra na câmera. Quanto óleo. Galera, esse aqui é diferenciado também. Esse do óleo, hein? É diferente do... Não. Não vai me convencer. Tô baixando isso ou aquilo pra gente jogar entre uma... Ih, perfil. De seu. Perfil é no próximo vídeo, né? Hum. Vamos começar. Aqui, meu povo. O que vocês preferem? Não ter joelhos ou não ter cotovelos? É umas perguntas que não faz nexo, né? Mas ó, se você não tiver joelhos, você não vai ter a perna, né? Eu prefiro não ter joelho. Eu imagino que não ter joelho, você vai ter a sua perna reta. Ainda assim dá pra andar, tá ligado? Você não vai conseguir sentar. Não, eu vou fazer. Como que você sentaria se você não tivesse... Aqui, ó. Sem joelhos, a perna não dobra. Então você senta assim, ó. Sim. Você ia viver assim. É, eu prefiro. Porque o braço com o cotovelo, eu ainda posso fazer academia, por exemplo. É claro que isso é arrombado. E aí eu vou ter desculpa, eu não posso fazer inferior. Não posso, tá ligado? Então eu prefiro não ter o cotovelo, aí eu vou andar só assim. Só dá pra você fazer ombro, né? Deixa eu ver. Costa. Deixa eu ver. Não, não dá pra fazer costas. Dá, o pull down dá. Pull down e... O ombro dá pra fazer peito também, ó. Ah, então não ter joelho é melhor. Não ter joelho é melhor. Não ter cotovelo, quer dizer. Porque aí eu faço perna, né? E no final todo se resume a... Que merda, né? Eu acho que ele tá viciado. Ele tá viciado. Olha, se tem uma coisa boa pra você ser viciado é na academia. Vamos falar a verdade? Cada vez mais eu vejo, galera, sem zoeira, eu vejo aí posts. Não sei se é por causa da minha bolha, mas que estão falando da importância da academia pra se sobreviver de acidente. Não, de doenças. Não, claro. Pra você evitar doenças de velhice, essas coisas. Degenerativas, sim. Então assim, eu acho que todo mundo deveria fazer academia. Eu sei que eu fui essa pessoa que odiava academia, amor. É. E tipo assim, mano, eu odeio academia. É uma merda. Só que depois que você pega o jeito e treina do jeito certo, a maioria das pessoas treina errado. É. Treina que nem uns bombados que tomam bomba até no nariz. Hum. Se você é natural, tem o jeito certo de treinar natural, né, amor? Inclusive, eu vou deixar aqui na tela alguns arrobas lá da rede e outra rede, pra você seguir, que são treinos de naturais, que tem menos volume, menos... não, tem mais intensidade, menos volume, menos loucura. Mais um, tá? Hum. Você prefere ver a coisa mais bela do mundo ou provar a coisa mais deliciosa do mundo? Ver a coisa mais bela do mundo. Que aí fica na minha cabeça. Ver a coisa? Ver? Sim, tipo a melhor paisagem. Você só vai ver uma vez, né? E vai provar uma vez também. Com certeza ver, porque fica na cabeça depois. Comer também, fica na memória. Fica, mas eu acho que ver é mais... Acho que eu comeria. É, claro, né? Vamos ver, vamos ver. Eu vou voltar aqui em ver, pra ver. Ó, 51% provaram a coisa mais deliciosa. É, eu acho que tem mais sensações do que a visão. Mas eu acho que... A visão pode ser de longe. Não, mas eu tô imaginando a gente num paraíso. Sim, a gente já foi pra lugares bem legais, assim, e tipo... É um monte de pedra, né? Ah, vai. Vamos pro próximo? Aqui, ó. Pringles. Pringles. Pringles de queijo emental. Tomara que seja muito bom, porque eu amo queijo. Acho que vai ser, hein? Ó, explosão de cheiro. Cheirinho. O cheiro de fundinho da própria... Cheirinho de rato. Ah, Mori. Queijinho de rato, quer dizer. Hum, bom, Mori. Delícia. Nossa, esse é bom. Emental. Ah, emental é o queijo do rato. Por isso tem cheiro de rato. Que cheiro de rato. Você vê como as coisas são, né? Que cheiro da mamá. É a mesma coisa que falar que ele gosta de cenoura. É. Macaco gosta de banana. Sabia que não pode dar banana pro sagui? Eu pesquisei. Não pode porque você interfere na natureza. Não, porque ele não foi feito... O açúcar da banana é prejudicial pro sagui. Ué, mas ele gosta. Ele come inseto e outras frutas. Ah, é? Uhum. Puts, uva? Não sei. Mas ele come pequenos insetos, pequenos bichos e outras frutas. A banana é a gente que criou. É uma coisa cultural. Seu mano é burro, né, mano? Que nem falar que esse queijinho aqui é do rato. Mas foi a televisão que mostrou pra gente, no Tom e Jerry, que esse era o queijo do rato. É. Porque ele entrava nos buraquinhos, saía. Por que será que falam de rato e queijo, né? Na verdade, rato gosta de queijo. E aí o queijo mais bonitinho pra você desenhar, não é o queijo branco, frescal. É. É esse queijo furado, que lembra queijo. Visualmente é mais bonito. Uhum. Igual o coração, que é um formato de coração, só que não é real. Imagina, vai desenhar um coração, desenha aquela merda. É. Eu tenho. Olha. Arrombada. Eu tenho tatuada. Ó, galera, nota 10, tá? Minha tatuagem tudo arranhada dos gatos. Nossa. Melhor pringos que eu já comi. Nossa, 12. Galera, agora o mais esperado é o chocolatinho da Batte de Latte. Hum. Né? Que é aquela sorveteria famosa, que é muito gostoso o sorvete. Assim, depois que você come uma vez, você tem até dificuldade de comer os outros sorvetes, né, cara? Sim. E tipo, eu digo assim, você come um Batte de Latte, aí você fala, puta, que sorvete caro, né, mano? 20 reais um potinho. Sim. Só que 20 reais você se esbalda, tá ligado? Eu nunca aguento comer tudo. Eu sou exagerado. Eu sou exagerado. Quando eu cheguei no Batte de Latte pela primeira vez, eu falei, mano... Olha o tamanho desse pó de me ver, um gigante aí, um giga. Mano, eu quase não aguento comer. Eu como porque eu sou guloso. Mas sabe qual que é? É comer um sorvete muito batido, muito cremoso, ele é denso. Sim, mas eu descobri. É a quantidade de água que tem no sorvete. Então, você pega um da Kibom ou da Nestlé, sei lá, não lembra as marcas? Tem muita água. Eu acho que mais, sei lá, 60% é água. Então, dá aquela sensação de, tipo assim, você pode comer o pote inteiro. E não vai se sentir satisfeito. O da Batte, se eu não me engano, esses sorvetes gelaterias, assim, eles têm menos água na composição. Por isso que é denso, né? Eles são muito densos. Então, você tá comendo realmente a matéria-prima ali do negócio, sabe? O sabor. Por isso que eles são mais gostosos, até. Tão te pagando, né? Não. Mas, bom, estamos aqui com o sorvete da Batte, ó. Só que esse aqui, gente, é de chocolate ao leite, 42% cacau. Não é sorvete isso, não. É, chocolabe. O ruim, galera, da empresa que tem um produto muito bom, que é o sorvete, ela decide fazer chocolate. E aí, se isso aqui decepcionar, no forno mesmo patamar, tá ligado? Eu já vou julgar, já. E meter um plástico transparente, que eu sou feia. O plástico geralmente deixa gosto na comida, não é legal. Sim, não é bonito, mas a sensação tá boa. Tá ligado? Eu não gostei. Vamos lá. Eu gosto de papel alumínio de verdade. É, eu também. Cheio de plástico, né? Ah, então. Plástico, ele estraga a comida. Nossa, vai ser bom. Vai ser bom. Cheiro de chocolate de verdade. Não tô botando muita fé, tá? Olha a talagada do bagulho. Olha o tamanho. É chocolate puro, viu, galera? Puro. Nossa, isso aqui é bom pra fazer receita. Nossa, é aquela... Mano, você também, quando era criança, comprava aquelas barronas de chocolate de fazer doce e ficava quebrando uns pedacinhos pra comer? Não. Nossa, a gente fazia isso. Mais barato, né? Uhum. Primeira camada tem gosto de plástico, não tem? Hum, não sei o que. É um chocolate ao leite do melhor. É. Agora vai derretendo assim, ó. Bom. Hum, pra fazer... Nossa, o fundo. Que delícia. Muito ao leite, é muito cremoso. Mas, ó, vou falar, bate de late, em nome de Jesus. Tira o plástico do negócio. Mas ficou bom. Não, não ficou, porque o plástico interfere. Aquelas vão ficar falando. Isso, falou pra eles colocarem alumínio, ao invés de 80 reais, vai custar 120. Mas, ó, galera, é um chocolate denso inteiro. Ele não tem recheio, não tem nada. É um tabugo de chocolate. É aquele negócio de... Eu quero um chocolatinho. É isso. Mas é muito bom. É aquele que você põe na boca e deixa derreter. Uhum. Nem barinha. Às vezes eu faço esse desafio comigo mesmo. Coloco e deixo, mano. Nossa, tem uma hora que... Não consigo nem abrir a boca. Tão denso que tá. Tá gostoso demais, gente. Sinto viciada, né? Doce. Já sente as sensações. Eu faço isso com bala também. Sabe que sensação eu queria sentir? Do seu like. Do seu dedão no like nesse vídeo. É isso, meu povo. Galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Se inscreve no canal. Comenta alguma coisa. Tchau.